Ai, meu primeiro dia de aula foi muito legal. E você, Alô, gostou? Foi muito legal. Eu vi minhas professoras novas. Meninas, eu tenho uma novidade pra vocês. O que, papai? Vocês agora vão ter uma babá nova, a Dona Geraldina. Enquanto eu estiver trabalhando, ela vai ficar com vocês, tá bom? Nossa, quem é essa velhinha? Vocês me respeitam contra o cenário de velhinha. Respeitem ela, tá? Ela vai cuidar de vocês agora. Então, ó, já já papai volta. Tomem conta dela, tá, Geraldina? Será, amor? Você é fã? Ei, Alô, você viu como a nossa babá é estildita? Aham, eu tenho medo dela. Será que ela é legal? Eu não sei. Eu vou mostrar. O que vocês estão falando? Nossa, você deu um susto na gente. Vocês estavam falando de quem? Estavam falando de mim? Não, não, ela está falando de outra pessoa que é muito esquisita. Ah, sim. Meninas, eu vou agora preparar aí o lanchinho pra vocês, viu? Fica aí, fica um toque. Nossa, ela deu um susto na gente, Sarah. Verdade. Já vim ela lá lá lá. Bora pro sofá? Vamos. Confia aí o seu lanchinho. Agora vocês têm que comer todinho. Uhum. Vamos pra cozinha e já volta, já. O que é isso, hein? Cororoba. Ah, tá muito cheio ruim. Eu acho mesmo que jogar isso. Ah, tá muito cheio ruim. Ah, tá muito cheio ruim. Pronto, já quer. Pronto, já quer. Olha, a gente comeu tantinho. Pronto, já provei. Muito bem. Espero que vocês não tenham jogado. Não, não, senhora. A gente comeu tudinho. Olha, tu tá de barriga cheia. Muito bem, menina. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa e me deixem, pai. Sim, senhora. É, ela... É, ela, eu acho melhor ali se trancar no quarto até papai vir, porque eu tô com medo com essa babá meio estranha. Estranha. Eu também vamos ir pro nosso quarto, senhora. Ah, ela vai entrar no nosso quarto. É, vamos ficar aqui até papai chegar. É, vamos ficar aqui até papai chegar. Vamos. Ainda bem que ela não tá mais onde que a gente tá, né? Ai, vamos brincar de qualquer coisa até os papai chegarem. Boa ideia, ela. Vamos brincar de quê? Bora brincar de... Onde estão essas meninas estão? Ela só deve ser um fantasma. E pra onde que a gente vai agora? Vamos esconder nessa caixa. Tá? É, socorreu, Cocô! Uau! Beleza! O que foi isso? Uh! O que foi, Lola? Essa bebininha é um fantasma! Que história é essa? Dessa! Ela cuidou de vocês e eu já cheguei e agora tá na hora dela ir embora, mas vocês tem que respeitar ela, tá? Mas, pai, ela fez uma comida muito parecida com gororoba. Ela ficava irritando a gente toda hora. Que conversa, meninas. Ela é uma velhinha doce e gentil. Vocês respeitem os mais velhos, entendeu? Não, pai. Ela já é um pouco diferente. Ela fez uma comida muito ruim, com a nona e imortada. Ah, vocês estão aí? Por que vocês ficam correndo de mim, meninas? Eu gosto tanto de vocês. Olha, papai. Olha a velhinha fantasma. É, papai. Meninas, respeitem a dona Geraldina, tá bom? Dona Geraldina, muito obrigado por ter cuidado das minhas filhas. Eu já fiz o seu pizza. Pode ir. Amanhã você vem de novo, tá? Tchau. Tchau, menina. Tchau. Tchau. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira. Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau, tchau. Hashtag.